ó, olha que tamba galera, ó, ô colega tem quadro grande aí, olha isso aí ó, um belo tamba, olha isso aí ó desce ali ó, desce daquele lado lá, desce, vai lá, vai lá, pode ir lá, vai lá, aí ó, olha que tamba galera, ó, um belo tamba ui, para, para, para um pouquinho, espera, aí, passa ele, nossa senhora, olha isso aí que feio galera, ó, olha isso aí, passa aí, passa aí para mim, olha isso aí ó, está no envelope, aí eu ajudo você a desembramar tudo aí agora, olha isso aí, segura aí para mim, segura essa varinha aqui, vai lá, olha isso aí, que tamba bonito galera, mas foi uma bagunça isso aqui, acabou com a pescaria do rapaz, mas está no envelope ó, lindo tamba, hein, é isso aí ó, tamba bonito, pegou de uma linha parada a minha, olha só o bolo, esse foguetinho, esse foguetinho que está nele, né tira aqui ó, peraí, peraí, tira aqui ó, cadê a minha linha, deixa eu encantoar aqui